bom olá pessoal bem-vindo eu sou o Dan Robson e não mais nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e tô meio zoado ainda tô me recuperando da gripe que tá rapaz eu nem sei quando eu consigo gravar vídeo em acho que hoje eu vou tentar fazer uma livezinha com o pessoal aí beleza mas como hoje é terça-feira sempre faço um vídeo explicando o que tem no circuito tá então continuar aqui daqui a pouco eu faço o vídeo e já deito um pouquinho de novo seguinte vamos ver se eu consigo lembrar das coisas aqui né vamos aqui navegação a gente tem aqui é no circuito tá vendo aqui ó circuito na verdade tem em dúvida certo em dúvida em circuito tá lembrando que se você fizer aqui ó com essa chavinha aqui você faz o modo aço onde as armas encarnam ou no modo normalzinho aqui aonde tem alguns personagens é liberado certo que tem hoje aqui temos garuda temos o barulho que tem o dream vou dar uma olhadinha aqui eu ainda acho a audiência mais eficiente porque seguinte todos eles são ótimos para sobrevivência é só que a garuda e o dream é um ótimo suporte tá aqui é mais um jogo jogo solo beleza e mas de qualquer maneira eu acho melhor vamos dar uma olhadinha aqui como que tá rapaz tô mal em é tomar ó tá bom calor tá trinta e poucos graus e eu tô com roupa de frio só pra ter uma ideia quanto a situação a chover aqui tá olá no monitor 2 seguinte vamos começar pela garuda depois a gente volta aqui para o dream caruda certo bom gente caruda vamos na aquisição aqui a aquisição da caruda ó caruda e o seu blueprint né é lá em voxolários tá lá em venus beleza é esse aqui é fácil pegar tá gente ó não é fácil lá você vai fazer o que nas liçõezinhas lá em fortuna tá você vai pegar as partes então basicamente isso é bem mais fácil lá beleza também temos o quem o baruc para o que é fácil fazer pegar viu o baruc mais fácil ver a aquisição também olha lá no print né no little duck ó aí você pega o bp lá na patinha tá pra isso você leva o máximo em fortuna certo pra conseguir pegar lá o bp dela as partes da se não me engano as partes caem ali na missõezinha tá mas eu acho mais eficiente pra nós ah é o dream quer ver o que tem o dream aqui gente ó que é mais interessante o que tem o dream seguinte aí o dream deixa eu pôr a aquisição aqui ó tá vendo aqui ó você vai ter que fazer o que além de ter no level máximo ele na lá em patinha tá você tem que fazer o que matar a exploradora sabe aquela aranha da caverna você vai ter que matar ela e ter a chance de dobrar as partes beleza é só que assim eu gosto de jogar com o dream sabe aonde missões sobrevivência no no peraí eu vou mostrar aqui senão eu vou acabar esquecendo aonde eu vou usar ele bastante aqui ó vou sair um pouquinho daqui ó aqui ó tem isso aqui ó né arbitragem sobrevência ó quando é quando é inimigos infestado certo e eu prefiro jogar com inaros tá quando tem grineer e tem os corpos eu gosto de jogar muito com um aí o dream então você quer formar bastante endo e também formar essência vitus uma grande sacada é você tá aquele circuito pegando a sua e o dream beleza vou dar início aqui pra ela tá e vou ver quais são as partes que vão vir aqui com relação aos mods do sitigato dela tá e tem aqui ó esse mod é legal hein é interessante o equilíbrio legal tá a postura que pra mim muda muito não mas esse mod que é bom agroscope tá vendo aqui ó bom mod esse aqui também é legal mas eu acabo não usando 60% de multiplicador de acerto de precisão tá e aqui ó é o mod dela ó ótimo mod o blazing pilagem beleza ó lá aplicação pilagem inimigos afetados pelo Raven Raven né serão incendiados recebendo 200 de dano ígneo e restaurar uns 80% de escudo adicionais do dream isso aqui é legal isso aqui é legal tá então aqui ó então você consegue montar o seu dream meu mod veio bom esse mod é muito bom e esse aqui também é bom esse também é bom show de bola gente então aproveita aqui faz seu circuitinho aqui você tem aí mais 5 dias tá 5 dias pra formar é a literinha aqui tá só que lembra né pra construir você vai precisar sabe o que dos toroides tá gente olha aqui ó tá vendo ó os toroides tudo pego de fortuna tá gente tudo de fortuna falou gente então tá início aqui e espero se tá melhor amanhã vou tentar fazer uma livezinha hoje não prometo nada se achar melhor aí tento fazer uma livezinha pra vocês amanhã mas pega aí o dream que ela tem gente que gosta dos personagens mas no meu caso eu acho que é o dream mais útil aí falou deixa o like do vídeo até mais valeu tchau é isso melhor amanhã né botou domingo segunda e hoje terça zoado ainda caraca é muito amor para o frame mesmo né gravar alguma coisa com febre tá doido tá com 39 graus hoje melhorou tô com 37 mas sei lá até mais valeu tchau